Cara, faz essa púbrica comigo. Não! Não, vai, vai, Lu, você. Vai lá, eu seguro. Bom, então... Vai. Vai na fé, Luy. Luy Lorenzo informa, o Amazon Prime Day está rolando. Editor coloca as palavras na tela. E vai até amanhã, exclusivo para membro Prime. Ainda tem acesso às melhores e maiores ofertas com frete grátis. Novos assinantes, vocês ganham 30 dias grátis e depois é só R$14,90 por mês. Vamos! O Prime Day Estúdio está de volta na Avenida Paulista com uma live cheia de ofertas exclusivas. Vamos! Eu já falei isso, né?